O Mectação Oliva Eu acho que é específico pra você Pretinha como eu, de cabelo crespo Vamos lá saber a minha opinião Olá amores, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha do O Mectação Oliva da Lola Cosmetics Foi um super lançamento Muita procura Lá na feira Rio Beleza, quando eu fui comprar Só tinha duas, mesmo assim porque houve duas desistências Do contrário, eu teria ficado sem a minha Preço que eu tenho visto no mercado A partir de 30 reais Quantidade, 200 gramas Vale a pena? Muito Muito, muito, muito Ela é branquinha Parece assim que nada tem a ver Com uma omectação de oliva Bastante, ó Concentrada Tem a sua consistência Assim, na hora de usar E gente, muito Muito, muito Hidratante Muito 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 Para aquele cabelinho Crespo, sequinho Que é o nosso Para quem principalmente usa química Ou para quem é natural Para quem tem essa dificuldade em querer Ver mais nutrição Mais brilho Mais hidratação para o cabelinho da gente Eu super indico a omectação oliva A Lola teve Essa sacada bem legal, né? De criar uma oração Muito Engraçada Né? Para a omectação Lembrando que para você Que é defensora dos animais São produtos que não são testados em animais E a oração, gente Rapidamente lendo para vocês É o seguinte Nosso Senhor do bom cabelo Santificada seja a omectação Venha a nós a nutrição Seja feito o tratamento à vontade Assim em casa como no salão O cabelo nosso que está sem graça O omectando hoje vai causar Perdoar é as nossas químicas Relaxamento permanente Descoloração Assim como nós perdoamos as recalcadas Não nos deixam cair em tentação De usar a parafina Não Então a gente sabe que é indicada para no pool Porque nós queremos Então é super indicada para você, amiga Que faz a técnica no e low pool Porque não tem uso da parafina Ela é um produto que além da hidratação Você tem outros métodos de aplicação Aqui eles indicam 5 Indicam principalmente que o produto é 100% vegetal Que é feito com azeite orgânico E que além da omectação mesmo Que a gente faz antes ou depois da lavagem Ela tem a função de higienizar os fios Pode ser usada à noite como hidratante noturno Ela pode ser usada para o cabelo seco Algumas pessoas até usam como um creme livre Um creme de finalizador Ela ajuda Ela pode ser usada antes, durante e depois do shampoo Como hidratação Como condicionador E também dá uma reparada naquelas pontas do cabelo da gente Que estão detonadas Então para você que está em busca aí de um produto muito hidratante Que gosta dos produtos Lola Uma das minhas indicações é essa Realmente essa linha assim chegou para abalar Eu comprei a primeira a mês Já vou correr atrás de comprar a segunda Gostei muito Essa semana eu fiz a omectação no meu cabelo Obviamente meu cabelo já está no quarto ou quinto day after Então não dá para perceber muito bem Mas eu achei que os fios ficaram bastante hidratados Bastante nutridos Tanto que eles estão me proporcionando um day after até agora legal Eles estão presos É isso Fica aí a dica Vale a pena o investimento Cheiroso Maravilhoso E bem nutritivo Beijo aí no coração de vocês Fiquem com Deus E tchau tchau Até o próximo vídeo E muito obrigada